Com essa mochila você fica corcunda E que se dane, aí eu te mando pro hospital Notre Dame Falou? Olha só que eu rimo no trap no old Tão corcunda que curte o coça, old Agora que é a banha Itaguela, não adianta imitar o predela Mano, sua parte você não faz isso Olhando pra essa cara o poeta Nogue fez a letra Sífilis Mas é uma tese infeliz Você tá ligado? Eu honro o meu país Aí maluco, ah que eu tô no pique Vou cortar seus pedaços e os porcos vão ter pique-nique Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata mesmo mano, vamos matar Aí, você até falou de mochila Eu vou explicar porque nos versos nós assimila Porque tá ligado mano na resposta É mochila, mas ninguém te coloca nas costas Deu pra ver, porque cê é retardado Cê vai perder mesmo sendo carregado Aí, cê fala até de mochila Mas já assimila, mas tá ligado Que não vai pegar picadilha Cê falou até de pique-nique Foi pegar a Livra Cruz Ela disse, mira o dique É mochila, mano Porque cê tá ligado, eu chego aqui matando Aí, sabe o que eu falo no instante Cê é o Kunt Mas pra você vai ser desclassificante Vamo lá família Barulho pras rimas do Kunt Barulho pras rimas do Jaspion 1x0 Jaspion, o Jaspion recomeça O Zopin O Zopin O Zopin O Zopin Mano, agora pela vida Hock Eu tô tipo o Bledella Se a mochila tá tipo o Nogue Deu pra ver que nós já chega assim Já troquei chega na rima pesada e de usar o seu fim E cê tinha até falado de Costa Ode Prefiro Epifania então eu curto Costa Ode Deu pra ver, faixa das antigas Pode chegar moleque e aqui mais trás briga Mas você vai cair, vai virar sua pó Vou derrubar você e todo o resto é efeito dominó É assim que nós já vale a punch Tá ligado mano que o bagulho é frustrante Você até falou do gol de costa Só que você é traído e tem facada nas costas Falou de carregar os outros na costa Nessa cê se fodeu Se cê carrega homem amigo, o problema é seu Não vou tirar sua sexualidade Eu só vim aqui meu mano pra fazer um rap de verdade Falou da Líbia, sempre ardido o assassinato Eu sou o Tijonga, eu e ela transamos de fato Rima boa e você não é eficaz Mano calma Anagma não vai se sufocar Sua imitação de MC Favela merecia um Oscar Pega essa referência Cê tá ligado que eu faço rima e tenho essência Mano cê perde isso é natural Não fala de mochilo rap Nunca foi o seu material Barulho pras rimas do Jaspion Barulho pras rimas do Kunt E quem quer terceiro grita Sangue 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 Barulho pras rimas do Jaspion Uou 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 Você perdeu. Aí, não é isso não que você falou. Até porque você tá ligado, mano, que é sem caô. Sabe que eu sei o que você faz. Você curtiu o Djonga. Opinou em Goku e você dá demais. Minha rima, Marcia. Tadinha de interação, mano. Vamos lá, família. Barulho para as rimas do Kurt. Barulho para as rimas do Jaspion.